Então, gente, vamos ver o vídeo de hoje, a rotina, o dia e tudo que aconteceu na minha vida. É, levanto, ó. Vamos lá, colocar aqui. É, cuidando de casa. É, gente, é isso, gente. Você tá me cortando minha cabeça aí, né, gente? É, limpando, é lavando, é limpando, gente. Tá chovendo, tem que aproveitar o sol. O sol não. Um tempinho que abriu, eu vou botar a roupa no varal. Botar a roupa. A máquina bateu, eu já abati a roupa. Grava, a gente grava nosso dia a dia, porque a gente gosta. Tem prazer de gravar nosso dia a dia. Vida de dona de casa, a vida simples. Vamos lavar roupa, gente. Vamos aproveitar. Lata a roupa no varal. Eu lavei pano de chão. Eu lavei tanta coisa, gente. Cada dia eu tento organizar essa área de serviço. Não é lá essas coisas, não, mas vou tentar. Ainda falta ali, ó. Fazer o reboco dali. A geladeira, eu limpei essa geladeira, que é uma caixa, né? Não tem... Não funciona. Aí eu limpei ela todinha. Deixei ela limpinha. Cada dia eu vou organizando aqui, dando organizada, gente. Aí lavei roupa hoje. Já eu coloquei aqui no varal, que minha vida é essa. Nunca vi tanta roupa. Varre toda a área. Aqui tem tudo limpo. Só tem um pano que eu gosto de usar. Aqui tem roupa na máquina do filho. Ali tem mais lixo que eu vou jogar fora. Cada dia eu vou jogando os entulhos de casa. Aí tem ali lixo, tem ali também que eu vou jogar fora. Ali pra botar um saco naquele lixo. Aqui ficou mais ou menos organizado. O que eu coloquei aqui, ó. A caixa de pano de chão, coisa assim. Botei esse liquidificador velho aqui. Deixei aqui. E aqui a caixa de sandália do marido. O sapato que o marido usa dia a dia. Aí eu coloquei aqui nessa mesa. Que eu tirei lá do meu quarto. E coloquei aqui. Ficou aqui. Aí ficou aqui. Daqui pra lá, ó. Ficou assim. É uma bagunça, mas eu vou tentando organizar a bagunça. Essa minha bacia eu coloquei ali em cima dessa geladeira. Que meu filho conserta. Então, ele traz essas coisas que diz que ia ser pra mim. Essa geladeira que ia consertar pra mim. O Matheus não consertou. Que eu tô usando a dele. Que aí os clientes dispensam, que não presta. Aí eles tentam consertar. Mas é isso, gente. E o quarto ficou assim. Para o café Cuscuz. Delicioso. Aqui outra iguaria que o marido fez. Que é... E aqui chama-se o... Aqui chama Lele. Isso aí, ó. Pra o café da noite. Aqui tá mais aqui nesse prato. E aqui o café já tá pronto. Aqui também tem café. E que vamos cobrir aqui. É, a pia ali tá... Deixa eu tampar aqui o Cuscuz. Que o Cuscuz foi de de manhã. E agora vai esquentar pra noite. Foi feito aqui, ó. Gente, vocês não perdem, não. Não tiver... Não, quem não tiver Cuscuzera. Só é pegar o Cuscuz. Bota dentro do... De um... Corredor... De... De alumínio que foi colocado dentro da panela. Só é... Se der pra colocar na panela, ó. Só é vedar aqui com farinha e água. E pronto. E o Cuscuz... E faz aí. Fez aí, ó. Que é um escorredor. Tá vendo aí, ó. Escorredor que veio junto com esse conjunto. Aí... Ele... Ele dá certinho. E pode também ser outro escorredor de outro... De alumínio. E aí vocês colocam aí. Faz o Cuscuz. Vocês tapam aqui pra não sair, ó. Pra não sair o vapor. Faz um tipo... Um... Mistura farinha com água. E faz esse processo aqui, ó. Vai colocando aqui. Aí... Com a... Com o vapor, ele vai... Ela vai vedando. E aí pronto. Faz o Cuscuz. Qualquer vasilha que dá pra encaixar uma na outra. Que tem no escorredor de... De alumínio ou de inox. Dá pra fazer Cuscuz. Só é... Ter a criatividade. Ali eu mostrei... Mas eu tirei a metade da... Das coisas. Tirei ali da pia. Lavei. Tá organizado aqui. E é isso. Minha rotina diária é essa. A casa tá limpa. Tá limpa. Mais ou menos, né? Paz e guarda. Isso é o que importa.